Estamos de volta e a Elenilson Santos convidou nossa equipe para filmar mais uma etapa do tiroterapia no Clube de Tiro Comandos. Uma coisa é certa, quando a pista tá quente, o clima fica nesse naipe. Bom, mas pra ficar em um excelente nível, foi preciso uma aula teórica do instrutor faixa preta, o Wilson Júnior, onde foram transmitidos os fundamentos de tiro. Passada a aula, é hora da ação no Clube de Tiro Comandos. Trabalhar muito a concentração, né? Você vai aprender técnicas que vão permitir que você tenha o manuseio correto do armamento, normas que a gente tem aqui internas no clube pra poder dar mais segurança pra quem tá praticando o esporte. O grupo de tiroterapia, dessa vez se fez presente no estande, onde vivenciaram momentos de muita adrenalina. A cinco metros do alvo, sob a orientação do nosso instrutor faixa preta, eles efetuaram os disparos com o objetivo de acertar a obreia, esse ponto no centro do humanóide. A tiroterapia é preenchida de benefícios para os praticantes. Aprender principalmente as práticas de segurança, né? De convivência, de bem-estar, principalmente pra quem quer manusear arma de fogo. Por lá, também falamos com o cara, Elenilson Santos, que fez essa ponte entre os atletas de jiu-jitsu e a prática do tiro desportivo. Tudo passou de um convite pro professor Wilson, pra trazer nossos alunos do jiu-jitsu, pra uma área totalmente diferente, mas que exigia muita questão da concentração. Então, assim, a gente elaborou essa questão do tiroterapia, porque no momento que a gente tá vivendo hoje da ansiedade, né? Aí eu disse, poxa, eu acho que o tiro tem a ver com a questão da concentração, trazendo nossos alunos pra que talvez seja um nicho, né? De mostrar pra ele a questão da importância do emocional. Na hora até mesmo da finalização de um golpe, né? E aí deu tudo certo. E após a primeira edição, a gente viu que alguns alunos que nunca tiveram contato com arma, né, sobressairam. Então a gente viu que essa questão da emoção, ela é muito importante, né? Aí traz muita questão da concentração. E aí a gente já tá na nossa terceira edição. E agora, voltamos aos estúdios com ela, Gabriela Canuto. Agora vamos para São José da Laje. Muita lama e adrenalina do jeito que a galera do 4x4 gosta. 14º Encontro dos Ripeiros de São José da Laje. Confira! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E um agradecimento especial a Jorge e Gleitson Sarmento que me mandaram essa blusa aqui. Muito obrigada, adorei. Próximo ano estaremos lá com vocês com certeza. E agora vamos para o segundo desafio do BOP de Jiu-Jitsu. Eles entram em ação em operações especiais. São conhecidos por táticas e estratégias diferenciadas. O BOP de Alagoas deu um verdadeiro show na abertura do segundo desafio BOP de Jiu-Jitsu, realizado no ginásio do SESI, no bairro do Trapiche. A força, a união e a defesa foram representados pelo pelotão de choque. A precisão dos atiradores de elite. E a calma e sabedoria no uso do conhecimento representados pelo esquadrão antibomba. Todos sempre prontos para proteger a sociedade. Nós fizemos algumas demonstrações do que nós, o BOP, ele vem desenvolvendo. O que é a nossa capacidade, né? Então, operações com cães, o antisposivista, os snipers, o timitado. Um pouco para a comunidade poder assistir também qual é a nossa parte, o que cabe à polícia militar, o que cabe ao BOP para a comunidade. O público compareceu para torcer por amigos, familiares e companheiros de batalhão. Afinal, a competição reunia militares de toda a segurança pública do Estado na disputa pelo lugar mais alto no pódio. O operador especial, ele segue diversos princípios, assim como todos aqueles que praticam artes marciais. Então, a agressividade controlada, o controle emocional, a disciplina, o espírito de corpo. Esses princípios, tanto do operador, do batalhão de operações especiais, quanto daquele que pratica com arte marcial. E eles entram agora aí, todo mundo junto aqui no tatame. Agora é hora de mostrar outras ações, outras técnicas. Agora, o campo de batalha é outro, o tatame sagrado. Um dos participantes foi Sidney Feijó. Ele fala sobre a importância de dominar a arte suave e como isso influencia na hora do trabalho nas ruas. O jiu-jitsu ajuda muito o nosso tempo de trabalho, que é a segurança pública. Tanto na calma, na paciência e também nas técnicas que a gente precisa usar. É essencial o trabalho de segurança pública. Você fazer o jiu-jitsu ou então qualquer arte marcial. É da minha casa, né? Então o jiu-jitsu eu indico para todo mundo. A faixa roxa Júlia Tiné é soldado e foi uma das vencedoras. Garantiu medalha de ouro na categoria média. As artes marciais é de suma importância para a gente, né? Na prática do dia a dia. Nem sempre a gente vai estar com o armamento disponível e nem sempre vamos estar na situação, seja cabível aquilo. Então a gente tem que estar sempre preparado por mente, o físico entram para a gente, né? Com uma força e agarra que a gente desempenha aqui no tatame. A gente tem que levar para as ruas também para estar lidando o dia a dia com as situações de fato. Parabéns aos militares do BOPE por essa belíssima apresentação e competição. Chegamos ao fim de mais um programa Esporte Campeão. Espero que vocês tenham gostado. Acessem nossas redes sociais. Fiquem agora com o caixote. Beijo! Tô fazendo muito assim, né? Como? Tô fazendo muito assim, né? É indescritível, cara. E era só isso? E eu tô aqui com o pai do Paulo Soares. Vamos começar de novo. É Paulo Soares neto, né? O garoto. E você é filho. Boa. Tu achou travado? Certamente que sim. Ok. Por isso que eu não falei...